Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, dado o recadinho, né mano? Hoje a gente vai tá aqui reagindo ao rap, né? É ninjas da Katsuki, Itachi, Iksami, Katon e Sweeton, Fete, meu Deus, errei, arroba HKI, AKI na verdade, arroba AKI, meu Deus, tudo errado? É o TK Raps, mano, com participação do AKI GZ, cheguei a bugar aqui, mano, caraca, mas enfim mano, se inscreve aqui no canal, eu sei que é chato, mas a gente tá chegando aos 16 mil, então dá aquela moral pra nós, beleza? Dá aquela força, aquela confiança e já comenta aqui se tu já tinha escutado essa música, se tu gostou ou não e melhor de tudo, mano, outro rap que vocês gostem pra mim reagir, beleza? Eu falei demais já, né? Vamos botar aqui pra tela de react, né mano? E vamos escutar essa delícia, né mano? Nem sei se é delícia mesmo, mas vamos lá. Não dá, não dá, não dá, só que eu sou me roda pra seu chakara sugar, não dá, não dá, não dá, não dá, rajada de surtou, tá pronta para te molhar, é que eu tô muito avançado, ninja de elite no Kenin, sou renegado, Cerco minha espada, faço o justo subulado, risco a bandana, tubarão tá encarnado, oh, 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 se é que eu peito a espada, gente, cê vai se ver com a chama errada, tô encaixando os dedos, invoco o estilo água, essa bitch é louca que a minha conta bancária, Passezão, tô na minha mira, é só rajada de porcar, membro da cara, do que o excesso vai dar x, é, beijo sem calda, nem pro lei, dar o ceninho, é, chamo o graça e sei que eu vou matar ele pra cê, no corte da soma errado, o que você sente no fim? Sou renegado, dono da vila, parte da gangue, invoco minha copa, aceitando esses caras melhor do que eu, é, Enfimilho nota, tubarão brabo, só nota azul, você se afundou na própria arroga, cê comeu, no judiciário, somente sacando a espada, meu mano, cê cai, Não vai poder peitar minha tropa com teca e a cai, pra que os amigos cê cai, então passa o seu chakra pro pai, Quanto mais ela me pede, mais o recorde cresce, trofa na minha fila que eu tô empilhando o cast, deixa a birra e bola e desce, sempre me aquece, saco minha espada e ela vem na sobtece Sabem que eu só não quero nem, China e Jaringá vai trazer o seu fim, vocês vão cair facem, faz queijo desse nível não funciona contra mim, Sou parte da gangue, quero ver peitar quando ativo uma gangue, saio do Guaraque, sabe que hoje sai, sai, se eu quiser peitar minha chama com o vai vai, Boca noite, hoje é noite, cê queima na materaço, e eles sabem bem que eu tô salando a hora de mar, Tô te voltando, eu acho que você é muito fraco, eu sou renegado, de nível sony lendário, Vai ser assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, olha pra mim, tipo caca, enfim, cê vai sofrer no fim, Fica, somente sacana, kunai, meu mano, cê cai, não vai poder peitar minha tropa com teca e a cai, Anti em дальше cê cai, então sinti, queijo tera douvinho tudo bem. Muito mais ela me pede, mas o ego cresce Grappa na minha filha que eu tão empilhando cash, Sabe rebola e desce, sempre me aquece A que minha kunai ela vem no sobe e desce Mais ela me pede, mas o ego cresce Grappa na minha filha que eu tô empilhando cash, A birra e bola e desce, sempre me aquece A que minha kunai ela vem no sobe e desce Caraca, mano Que som foda Bagarai, mano Deixa o like pro cara aqui, mano Seu inscrito no canal dele Ele tem a rap sensacionaveless, mano Que coisa delícia, mano Vamos voltar aqui Pra telinha Top Bagarai Gente, que que foi isso, mano Que som gostoso de se ouvir Com TK e Akai, mano Nossa senhora Que que eu vou dizer pra vocês, mano Sensacional Ninhas da Katsuki Itachi Kisami Katon e Sweeton TK e Akai, mano Chega até a rimar tudo isso aí, velho Enfim, espero que vocês tenham gostado, mano Dessa música do TK aí E principalmente do meu reactzinho, né Então eu já peço mais uma vez que deixe o like Se inscreve aí que vocês não vão se arrepender Então era isso Deixa o like Valeu, falou, se eu fui